Rio de Janeiro continua sempre Rio de Janeiro, de verdeiro e mar Alô, alô, Realengo, aquele abraço Alô, torcida do Flamengo, aquele abraço Alô, alô, Realengo, aquele abraço Alô, torcida do Flamengo, aquele abraço Chacrinha continua balançando a pança Chacrinha, tchacrinha, tchacrinha, tchacrinha E você não é com a música mudando a massa E continua todas as horas de guerreiro Alô, alô, seu Joclinha, velho birreiro Alô, alô, Terezinho, Rio de Janeiro Alô, torcida do Flamengo, aquele balaço Alô, alô, Terezinho, aquele abraço Alô, moça da favela, aquele abraço Todo mundo tá, todo mundo tá Aquele passo, alô, bandido Aquele abraço, meu, caminho Meu mundo, meu mesmo prazo O que a Bahia já ludeu, graças a Deus É bem com o passo Quem sabe de mim sou eu Aquele abraço pra você que me esqueceu Aquele abraço, alô, Rio de Janeiro Aquele abraço do todo povo brasileiro Aquele abraço Aquele abraço No chocalho No chocalho Patrinha, play Pical Mas se é que o Rio de Janeiro Continua lendo O Rio de Janeiro Continua sempre O Rio de Janeiro Ferreira e Marcos Alô, alô, Realento Aquele abraço No chocalho Aquele abraço Alô, alô, Realento Aquele abraço Alô, torcida do Flamengo Aquele abraço Alô, moça da favela Aquele abraço Todo mundo tá, todo mundo tá Brasileiro Incaula a bateria Alô, alô, Realento Alô, alô, Realento ai, Realento Alô,ramer Alô, alô, Realento Hum! Centro Alô, alô, Realento Alê, många E lá vou eu, lá vou eu O sol que brilha, essa noite vem daí E no sonho que é só O rei mandou, o rei mandou Caiteiro da harmonia E lá vou eu, lá vou eu O sol que brilha, essa noite vem daí E no sonho que é só Vem meu amor, vem meu amor A poesia vem no mar sem dor Vem da fantasia Vem colorir que a vida tem Mas por bem da magia Vem da magia Desvenda esse mar de amor Vem, me abraça mais Que eu quero, é mais Teu coabitação, teu amor Eu vou tomar um porre de felicidade Um saco de louva no saco da cidade Eu vou tomar um porre de felicidade Um saco de louva no saco da cidade Eu vou me arrastei Eu vou me arrastei Eu vou me arrastei Então